A dica crazy aqui, vamos lá, quem quer puxar a moto de lado na curva, cuidado, porque soltar de uma vez a embreagem com a moto inclinada vai te ejetar, mas a hora que você vem lançado em cima da curva, freia e dá aquela inclinadinha, sabe, para começar a curva você dá praticamente um RL, a traseira faz isso daqui, nessa hora dou um toquezinho no freio traseiro e reduzo, daí a moto vem, você dá aquela inclinada, ela vem aqui dando aquela arriscada linda de entrada de curva, só que estou controlando, a hora que ela para de ficar muito de lado, que ela volta um pouquinho, solta a embreagem, aí sim que eu vou deitar mesmo na curva, então nesse ponto de escorregado, estou com ela um pouco inclinada, mas aqui ó, controlando para ela não cair, logo que ela voltou a linha ao guidão, eu deito, cuidado. Obrigado.